Enquanto o dia passa eu vejo a verdade do teu amor Vejo a perfeição que há em ti Na escuridão da noite Me ilumina com tua luz Tudo foi gerado em ti, Jesus Quanto mais me apego em ti Quero te ter mais Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, lugar seguro É o meu lar Teu amor me traz a vida Teu abraço cura minha dor Minha dor Enquanto o dia passa eu vejo a verdade do teu amor Vejo a perfeição que há em ti Na escuridão da noite Me ilumina com tua luz Tudo foi gerado em ti, Jesus Quanto mais me apego em ti Quero te ter mais Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, lugar seguro É o meu lar É o meu lar Teu amor me traz a vida Teu abraço cura minha dor 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 Obrigado.